vamos aqui em sequência, só frisando que esse curso é um curso mais avançado se você não tem muito conhecimento na área de web, você vai conseguir acompanhá-lo mesmo assim mas eu aconselho que vocês tenham aí pelo menos o básico em HTML, CSS e PHP e MySQL também para que não tenha dificuldade e consigam depois implementar mais coisa além do que nós vamos aqui criar durante o curso então eu não vou estar explicando passo a passo, por exemplo, o que é um servidor local, como que ele funciona o seu conceito em si, isso aí tem nos outros cursos que são os cursos dos módulos que se você tiver interesse em achar que deve, então pode ser produtivo, vocês podem adquirir os demais cursos então aqui dentro do servidor local é onde vai rodar o seu site de forma local a pasta é essa www, tudo que eu for criar agora eu tenho que fazer dentro dela então para estruturar nós vamos fazer o seguinte, antes até de começar a trabalhar com ela nós temos aqui um pequeno problema que é do Windows 7, eu não sei, não trabalhei em outras versões aí não sei se acontece isso nos outros aqui dentro ele bloqueia para que você crie, copie, salve arquivos e nós vamos precisar, porque eu preciso jogar todos os arquivos do meu site aqui dentro desta pasta senão ele não vai rodar de forma local, ele não vai funcionar aqui então o que eu faço? eu vou vir aqui em compartilhar com, compartilhamento avançado nas opções de segurança eu vou selecionar o usuário do meu computador e vou clicar em editar ao clicar em editar ele vai abrir essa janelinha, eu vou selecionar novamente o usuário e vou permitir para ele o controle total aqui e vou dar ok o que foi isso? significa que dentro desta pasta e dentro de todas as outras subpastas que eu criar aqui eu tenho o controle total, posso colocar quaisquer tipos de arquivo ali, salvar, modificar, copiar, deletar, tudo, tudo, tudo então agora eu vou criar uma nova pasta, perceba que ele não me deu nem aquela mensagem mais nesta nova pasta eu vou chamar de imobiliária sei que vai ser o meu site aqui para imobiliária sem acento, tá joia? sem nada, não coloquem acentos e nem caracteres especiais aí dentro das pastas precisaremos depois da referência a ela, já já vocês vão ver isso aqui dentro eu vou colocar uma pasta apenas, que vai ser a pasta e-mails não vou colocar imagem porque eu vou seguir aquele parâmetro do HTML5 onde tem aí uma divisão em tableless dentro do site então não faz diferença alguma, como eu falei anteriormente o nome que você vai dar para a pasta de imagem, o nome que você vai dar para a pasta de componentes entre outros mas eu vou estar seguindo aqui um padrão para template um padrão aí utilizado em portais por isso eu vou fazer dessa forma voltando aqui para o Dreamweaver, eu faço o seguinte agora eu já instalei meu servidor local já criei uma pasta ali onde eu vou guardar todas as informações do site o Dreamweaver tem um recurso interessante que você pode colocar nessa área de trabalho aqui à direita todos os arquivos do seu site para trabalhar de forma um pouco mais tranquila e eu preciso de além de fazer isso, conectar um servidor local porque o arquivo PHP, ele não é como o HTML se eu tentar testar ele aqui no meu navegador, seja no Chrome ou qualquer outro ele não vai funcionar se eu não estiver rodando o servidor local ali então para isso eu preciso configurar esse servidor vou vir aqui em site e vou clicar em novo site aqui é somente uma área onde eu vou, além de configurar o meu servidor eu vou configurar um site que é o que eu falei para que meus arquivos fiquem dispostos aqui à direita eu vou chamar de imobiliária isso aqui, assim como eu chamei lá só para dar um nome para ele, caso eu tenha outros modelos aqui eu consigo então achar esse de forma fácil a pasta, eu vou colocar a pasta principal do site que está lá dentro do meu servidor local computador, disco local C arquivos de programa, Vertigo Serve, www.imobiliária este é o caminho então do meu site local perfeito feito isso, vou vir em servidores essa é a parte mais importante vou clicar aqui no mais para adicionar um servidor vou chamar esse servidor de Vertigo pode ser qualquer nome aqui nessa área o modo de conexão dele é local rede a pasta do servidor, ao clicar aqui como eu já configurei uma pasta para o site ele entra direto nela é a mesma pasta do site então só vou clicar em selecionar a pasta olha o caminho dela aqui www.imobiliária e essa URL da web é simplesmente o seu endereço de teste local então é para que eu teste aqui no meu computador é localhost, que é justamente um teste local barra o nome da pasta que você criou dentro do www que é imobiliária, beleza, somente isto aqui vem em avançado e só troca o modelo do servidor para o servidor PHP mais QL que é o que nós vamos trabalhar então vou utilizar com banco de dados aí mais QL, vou clicar em salvar marca essa opção aqui em vez de remoto teste, por que? servidor remoto é quando eu for tiver tudo pronto o meu site tudo funcionando aí eu vou jogar lá para o meu servidor de hospedagem para o meu plano de hospedagem vou colocar o banco de dados lá e é remoto agora não agora é servidor local então é servidor de teste então marca a opção testando e clica em salvar com isso ele então colocou aqui acima a pastinha do meu site imobiliária perfeito aqui não tem nenhum arquivo ainda criado só tem uma pasta imagens lá dentro que também não tem nada ainda e depois nós vamos colocar nós vamos começar então a trabalhar agora os arquivos iniciais que é os arquivos aí do template da montagem do site para depois a gente começar a trabalhar conexão com o banco arquivos aí PHP entre outros tipos e aí e aí e aí e aí e aí